Acabou a obra. Acabou? Tá funcionando? Tá tudo gravando. Meu Deus do céu. Fala galera, beleza? Júlio da Reste Tec. Comecei a mais um videozinho no canal. E estamos de volta com o dinamômetro depois de uma reforma de 7 anos. Depois de gastos. Aposentadamente 500 kg de piso. 5 betoneiras de concreto. E já vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês que ficou muito louco, velho. Esse cara é chato. Meteu o piso em tudo quadriculado aqui, no jeito. Bonitão. Se liga. Painelzão. O chefe. O chefe dos chefes. Não, ficou muito louco. Eu trabalho, mas... Você é embaçado. Como disse o cara do elevador. Você é chato. Não, mas ficou da hora. O chão aqui, antigamente, essa parte de fora era igual aqui, o da oficina, né? Era desse jeito. Aí ele... Como teve que quebrar tudo lá, igual vocês viram que quebrou toda a sala. Não tinha mais aquele piso, né? É, na verdade não achou o piso igual. Aí ele ia. Então vamos trocar o piso inteiro. Tudo pra tudo já é. Perelhão. Perelhão. Zica da obra. Perelhão. É top. Lembra que o novo repórter. Mas tá top. O importante é o dinam funcionando. Perfeito. Sem água. Sem água. E isso aí. Então, o que que vamos passar hoje? Um bom e velho conhecido. Gol do Rony. A gente fez algumas alterações aqui no carro. Esse carro usava 300, né? Uma FT300. Não pode esquecer da sua operação, hein? É. E a gente tava passando por um... Chegamos, chegamos. Não. Não, gravou? Acho que não. Não, não. Gravando, não. Esse carro a gente foi andar em Interlagos na última. E aí o Rony notou... Até na rua antes, né? Se der uma volta e já percebeu. E fez fazer uma gravação pro outro canal aí. Ele notou que 7200, 7300 o carro tava uma rateada. Aportava. Aí ele veio esse problema com a gente. É. Ele começou tipo... E era meio intermitente, né? O que é um defeito intermitente? É aquele que não acontece toda hora, né? Então fica mais difícil de resolver. Tinha hora que falhava, hora que não. Aí um dia a gente amarrou o carro no dinam e começamos, né? Troca isso, troca aquilo, troca a vela, troca cabo, troca a roda fome. Era a bobina do cilindro lá. É, era quatro bobinas de G6 que todo mundo adora. E todo mundo que instala e acerta odeia. Isso é pura verdade. Nada mais funcional do que isso aqui, ó. Uma bobininha. Atende muito bem, cara. Eu sou fã de uma bobina simples. Menos é mais. É, mas é. É menos coisa pra dar problema. E aí, assim, né? A gente passou o carro no Dino. Melhorou, mas não ficou 100%. Não, não. É igual era. Ficou aquela dúvida aí, né? É. Porém, o Rony tinha uma carta na manga. Ele já tava com uma FT450 comprada. Ele deixou a gente sofrer. Só deixou com esses caras lá. Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele viu que já tava... Nós vamos perder as forças, aí ele falou, não, vamos resolver. Aí optamos por fazer uma instalação completa, né? Nada de chicote adaptador, não. Arrancou a FT300. E deu uma limpada também. É, não. Deu até uma limpada no cofre. Ficou bem melhor. Ficou bem legal. Tava muito pulido. É, a parte de elétrica. É, os cabos, obviamente, da PSI. Tiago mandou um kit de cabo. A gente só vai mudar a posição da supeta, né? Que acho que vai ficar mais legal. Vou pegar a 45 aqui pra ficar menorzinho. A gente optou por mudar aqui. Vai ficar mais bonitinho. Mas, cara, cabo de qualidade, ó. Quer usar cabo top? É, os cabos da PSI. O legal é que ele manda aí pra você, tipo, do jeito que você quer. Tamanho, medida, cor. Ficar bem bacana. É, a parte mecânica exatamente a mesma. A gente não mudou nada, né? Mesmo turbo, mesmo os bicos. Mesmo tudo, né? A única coisa que a gente acrescentou que esse carro não tinha ascensores, né? Tipo... É, esse carro não tinha sensor de óleo. Era, só tinha os manómetros, então... Então, colocamos lá o sensor de pressão de óleo, né? Um PS10. Esse carro também tá com sensor de pressão de combustível. Um PS10. E uma válvula MAC secreta. Secreta. O que a gente foi fazer... O Baianinho resolveu colocar ela dentro do paradão. Eu fui tentar fazer um teste aqui pra ver se ela tava funcionando. Foi bem fácil pegar. Não foi tão fácil. Mas testamos e tá funcionando. Então, é... Deixa eu te mostrar aqui dentro. Esse carro já era nano também, né? A gente que pôs até. A gente que instalou. Era nano e o MFT300. E agora tá a 450 aqui no console. A ideia é deixar esse carro... Por que também que a gente optou? Porque ele começou a andar bastante nos rachinha. E é melhor pra gente ter um acerto do carro mais legal. Controle. Um controle de pressão melhor. Várias situações, assim, que a gente não tinha por ser o MFT300. Não comunicava sonda e tal. Então, a gente ficou... Se usou. Só falar que... Fala, pô, Juninho, olha o carro aí de todo mundo. Chega no mínimo que tá hoje, né? Porque o PPK tá me dando hoje. Porque... Tipo, você não tem sensor. Você não tem muito o que visualizar, né? Claro que tem o log interno da injeção. Mas a gente fica meio amarrado. E outra, né, cara? A funcionabilidade da 450. O que ela traz de recurso pra gente. É muito melhor. Então, vamos começar os acertos aqui. Lembrando que partir do zero, né? O mapa aqui... Vai dar um... Sim. Dá um trabalhinho, né? De criar o mapa do zero. Fica a dica, assim, pra vocês. Cara, como que eu gosto de fazer? Funciona o carro. Primeira coisa, marchar lenta, né? Acertou o valor de marcha lenta ali? Você já tem um... Quem fez o curso, entende bem o que eu tô falando. Quem não fez, faça. Que é uma baita oportunidade. Acertou a marcha lenta? Cara, dali você já tem um belo de um norte pra começar o acerto do carro, tá? De valores. Quanto que tá usando aqui de bico, de parte de injetor na marcha lenta? E por aí vai. E dali a gente segue o plano. Eu já criei o mapa, já funcionei, já tá acelerando legal, já acertei a rápida e tal. Aí agora de começar a rolar o carro, passar o carro aqui, faz a aspirada e tal. E depois sentar o aço aqui. Lembrando que esse carro tinha dado 400 e pouquinho de roda que a gente deixou pra ele, né? Vamos ver se a gente pega a mesma coisa ou igual. Lembrando até porque tudo aqui já foi bem utilizado, né? Já tá mais... Eu tô desconfiado dele, viu? Por quê? Esse carro sai daqui com 2kg de pressão. Onde foi a andada que eu dei, foi 2,6. É, né? Porque tinha o registro, né? O registro ia ali e ele fala que não, né? É bom que agora não tem mais o registro. Quero ver ele mexer. Esse recurso pode ter. Agora quem registra, o registro é eu. Então vamos lá. Vamos começar os acertos aqui. Começar a passar o carro, ver como o bichinho se comporta. E vamos que vamos. E vamos lá. O seu braço foi embora. Quanto que você pediu na última puxada? 400. Tá. Então, seu desejo... É uma ordem. O seu braço foi embora. É. Bom, a gente não gravou muito as puxadas do carro, porque vocês já cansaram de ver o gol do Rony no Dino acelerando. Vai fazer o quê? É. Vai fazer tudo de novo. Mas bem legal o resultado. Valeu a pena, né? Como eu comentei no começo do vídeo aí, a gente tava tendo alguns problemas. Não sei se elétricos, eletrônicos ou o que que era, né? O carro, ele começou, do nada, ele começou a cortar de alta. É com 7200. O carro gira bem. Nessa passada aqui, nessa última eu girei um pouco menos, mas nas últimas aí girei até o limitador 7800 chegou a chegar. Cara, zero. O carro perfeito. O problema resolvido. E aí, é aquilo. Você fala, vai ficar, sei lá, às vezes caçando um monte de problemas, sendo que era carro que já merecia, né? Uma elétrica nova, né? Já tava, já... Vamos dizer assim, é, já tava antigo já o negócio. Na verdade, ele começou a querer andar uma marchinha, né? Sim. E aí, pra você ter uma referência, você que tá acertando, você precisava de um equipamento melhor, mais atualizado, aí então... Ele até comentou, né? Ele passava em tudo, o Sr. Juninho, passava em todos os carros, chegava no dele, olha... É, eu não tinha pra fazer, porque... O carro dele era uma 300, né? Era uma 300. Era uma 300. Não tinha muito o que fazer. Isso, cara, não tinha um logger, assim, tipo, a sonda não comunicava com a injeção e etc. Então, eu não tinha muita opção do que fazer, então... E você fica amarrado, né, cara? Você fica, é o que eu falo, a gente criou esse costume, né? Criou não, né? Veio pra somar, obviamente, a questão de data logger e etc. Que hoje a gente fica cego, assim. Tipo, ah, o carro falhava, mas por que que falhava, né? Não sei se podia ser algo de alimentação ou... Aqui, por exemplo, se fosse algum sensor de rotação, ele ia me mostrar no logger. Claro que, assim, até eu poderia puxar pelo logger interno da FT300, mas, assim, não comunica com sonda, não tem... Nós fizemos alguns testes também, né? Sim, é. A gente chegou a passar esse carro no Dino. Pra tentar, sabe? É. Isso. Aí foi quando a gente optou, falou, meu, vamos... Tipo, melhorou, né? A 450, ele deixou escondida. Ele deixou escondida. E quando ele viu que ficou sem... Aí ele tirou uma da manga. Tirou uma da manga, eu vou contar pra vocês, né, gente. Mas é isso, ó. Importante é isso. Resultado legal. É, claro, você fala assim, ah, não, pô, o carro troquei a injeção, eu vou ganhar um bilhão de cavalo? Não. Porque a gente manteve o mesmo sistema completo de funcionamento, assim, né? Teoricamente igual, né? De injetores, etc. Então, não tem por que a gente falar, vou ter um ganho absurdo de potência, né? Mas, como eu falo, a gente consegue melhorar muito a questão do acerto. Quando a gente tem, claro, uma injeção mais atualizada, a gente, meu, ainda tira muito aí na FT300, uma reciprocidade, passei muito carro aqui, que vem potência do mesmo jeito. Mas, aqui, a gente tem mais parâmetros, a gente consegue chegar nesses pontos de uma maneira mais rápida, vai. O carro tá saindo do mapa cru, né? Tipo, zero de mapa, tava no mapa padrão aqui pra funcionar o carro. Cheguei aqui, expertei o computador, criei o mapa lá do que eu acreditava, né? Que a gente já tem o costume do que usa. Não aproveitei nada do mapa da FT300, de migrar mapa, isso aqui, não. Parti do zero e eu dei o quê aí? Umas oito passadas. Tirando potência assim. É, umas oito passadas, assim, tipo, eu dei bastante com um quilo pra fazer aquele acerto, chegar naquela fase que a gente precisa. Aí, dali, um quilo, um quilo e meio, dois quilos, agora dois quilos, dois, chegou na potência que a gente já tinha do carro, do mesmo jeito. Então, trabalho finalizado, né? Bora entregar o golzão do Rony e andar na próxima. Agora ele vai ter data log, vai ter que tudo passar. Isso, e quando eu vou... Você vai poder pôr o carro rápido dele? Isso, eu venho me falar, eu não tirei o pé. É. Ah, tá bom. Agora vai aguentar tudo que você faz. E quando que ele anda agora, Rony? Vou botar água pra dia 14, 14, né? 13, 14, 14 no domingo. E já veio. Vou botar aqui em reis. Ah, é? Você não sabia? Não sabia não. É, que é capaz de você eu dar também, né? Se o clame não quiser vir. É, tô pronto. Vai que precisam de mim. Bom, então é isso aí, pessoal. Bora, que já tá tarde.